Através de um comunicado, o departamento médico do Vitória informou na tarde desta quarta-feira, 4, que o atacante Keza irá ser submetido a uma pequena cirurgia. O atleta apresentou dores no local de uma cirurgia para a hérnia inguinal, que foi realizada há cerca de 7 anos, quando atuava pelo cruzeiro. O local da cirurgia formou uma espécie de reação aos pontos da sutura e vinha causando desconforto no jogador, que inclusive o deixou de fora da partida contra o Botafogo, no último domingo, primeiro. Diante da pausa de 12 dias, até o próximo jogo, contra o Sport, os médicos do Leão decidiram realizar uma cirurgia superficial no atacante, visando solucionar essa situação. Por se tratar de uma intervenção pequena, a previsão de retorno é de apenas 7 dias, sem maiores sequelas. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube e ativar o sininho, só assim você não perderá nenhuma notícia do Leão. Não deixe de se inscrever em nosso canal.